Hoje eu quero falar com você um assunto que, digamos assim, é meio que chato, viu? Por que aquele homem não quer nada com você? Por que ele não te quis, vocês estavam ficando e ele sumiu, desapareceu do mapa, virou Maria Fumaça e nunca mais você soube notícia da criatura? Eu sou Nelma Buqueque, especialista em relacionamento e conquistas. Se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva, toca o sininho, faça parte da minha família. Vai ser muito bom eu saber que semana que vem você está aqui comigo, assistindo mais um vídeo, aqui comigo, deixando teu comentário. É gratificante, você não tem noção quanto eu fico feliz em receber um comentário, mais um inscrito ganhou mais um inscrito e também quanto eu fico triste quando eu vou olhar a porcentagem de pessoas que entraram no meu canal, assistiram o vídeo, não se inscreveram, não gostaram de mim. Gente, é tão gostoso quando eu vejo que vocês estão aqui comigo, me sinto melhor, me sinto bem, com mais vontade de fazer vídeos melhores, com conteúdos mais gratificantes, com conteúdos melhores, sabe? Pra agradar cada uma de vocês. Meninas, olha só. A primeira coisa que fez com que aquele homem sumiu da tua vida e que ele não quis mais nada com você, que ele não quer mais nada com você, é que você é chata, criatura, pelo amor de Deus. Pra que ser tão chata? Sabe aquela mulher chata, insegura, pegajosa? Qual a pessoa que aguenta? Se fosse ao contrário, você aguentaria um homem chato no teu lado? Aquele homem que reclama de tudo? Aquele homem que nada tá bom? Aquele homem que tá toda hora te ligando? Sabe, conheço as pessoas que já passou por situações assim, semelhantes a essa, de sair e o homem ficar ali ligando o tempo inteiro, incomodando. E você tá fazendo esse papel, o cara não vai aguentar, ninguém aguenta. Uma pessoa que não sabe controlar as próprias emoções, né? Então aquela mulher que fica ali, Jesus, o homem saiu, foi pro futebol e você já fica ali o tempo inteiro, sabe? No pé dele, cobrando e reclamando. E quando eu falo de chata, não é só aquela mulher chata no sentido de ficar ali em cima do homem. Quando eu falo chata, a chata se inclui em vários aspectos. A mulher chata é aquela mulher que ela reclama que ela não vai comer um cachorro queijo porque ela não gosta de salsicha. É aquela mulher que vai falar pra ele que não vai tomar uma cerveja porque é a cerveja da retenção de líquido. É aquela mulher que nada tá bom, o cara faz de tudo pra ela, chama ela pra fazer qualquer coisa e ela... Aí eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não quero aquilo e ele não quer você por isso? Aí você me pergunta por que ele não me quer, você quer ter alguém ao teu lado desse jeito? Você quer estar ao lado de alguma pessoa que nada tá bom? Então vamos maneirar um pouquinho mais e parar com isso. Vamos trabalhar também a sua autoestima. Gente, faça academia, faça qualquer coisa que eleve você como ser humano e que faça você se sentir bem, sabe? Então assim, não fica nas mesmissas se você acha que você não tá tão bem o suficiente pra ter chuma ao teu lado. E o que que você tá fazendo pra melhorar? Você não tá fazendo nada, você só tá se afundando cada vez mais nos teus pensamentos negativos e não tá buscando evolução pra você se sentir bem e falar assim Poxa, por que que eu tô fazendo isso? Se eu perder, ó, se ele sumiu e não voltou mais, problema é dele. Eu não tô perdendo nada, tô só ganhando, tô ganhando ar, tô ganhando liberdade, sabe? Então assim, pensa assim. E a outra coisa que fez com que este homem sumiu da tua vida, desapareceu, é que você controla, você quer controlar tudo, você não tá feliz quando você não está com controle da situação. Você acha que aquele homem é uma televisão que você pega ali, clica, desliga na hora que você bem entende, faz o que você quer, troca de canal, não é assim, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que escolheu estar ali com você. Então você não precisa ficar falando pra ele, não faça isso, não faça aquilo, deixa ele livre, fazer as coisas que ele tem vontade, sabe? Seja um pouquinho mais flexível, você não tá perdendo, você tá ganhando quando você tem essa atitude, você mostra pra pessoa que você é confiável, que você confia em você mesmo. E a mulher controladora, ela não, como não se bastasse querer seguir todos os passos do homem, você sabe o que a mulher faz? Já aconteceu situações semelhantes, já atendi uma menina na consultoria que ela, o homem saía pro futebol, e ela pegava o telefone e já logo em seguida já ligava pra ele, chamado de vídeo, pra saber se ele realmente tava no campo. O que que é isso? O cara acabou de sair, deixa ele, se ele não estiver no campo, você estiver fazendo outra coisa, o problema é dele, o problema é dele, é com a consciência dele, mas você não precisa ficar pagando esse papelão. Vai que realmente ele está lá no futebol e o telefone dele toca, chamada de vídeo, os amigos dele vão falar assim, poxa, mas que mulher chata que tu tem, hein? Não, assim, não faça isso, você não precisa disso. E é óbvio que ele vai sumir, sendo que você tem esse tipo de comportamento, que fica ligando, que fica, sabe? E quando você também não controla ele nessa situação, o que que você faz? Você vai lá pra rede social e começa a atacar as pessoas, marcando território, cutucando, deixando comentário, até seguindo pessoas pra mostrar que ele é teu companheiro, sabe? Essas coisas assim, você não precisa passar por isso, você não precisa passar por esse constrangimento, porque você é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, mesmo sendo chata. Daí você me pergunta, né, Alma, e agora? Eu fiz tudo isso, tem como eu reverter essa situação? Gente, tudo na vida tem como reverter, a não ser que a outra pessoa não queira, mas tudo tem como ficar uma maneira, ficar uma situação mais agradável, tanto pra você quanto pra outra pessoa. E o que que você vai fazer pra ele? Você não conquistou ele no início? Lembra de tudo que você usou, de todas as suas artimanhas que você usou pra conquistar ele? Faça isso novamente. E também mostre pra pessoa que você está arrependida, reconheça o teu erro, não é humilhação nenhuma você chegar na pessoa e falar assim, nossa, realmente eu estava pensando, e comecei a pensar em todas as bobagens que eu fiz, gente, você tem completa razão do que eu fiz foi errado, me perdoa, me desculpe, eu não vou fazer mais isso, mas realmente faça, pelo amor de Deus, não vai pedir desculpa pra pessoa, falando pra ele que você reconheceu o teu erro, e tá ali logo em diante cometendo as mesmas coisas, tá? Então assim, só faça isso quando você tenha certeza que realmente você mudou, que realmente você é capaz de controlar essa situação de uma outra maneira. E seja uma boa companhia, é tão bom o cara perceber que ele tem uma mulher divertida ao lado dele, aquela mulher que é, que sabe, ri das situações, até das situações desagradáveis, que às vezes a gente passa por algum momento difícil, e a mulher, ela leva aquilo ali pro lado do humor, sabe? Ela não vê a vida com tanta maldade, ela não vê a vida com tanta coisa ruim, ela vê, sempre acha, pra ela sempre as coisas podem ficar boas, e não vai se entregar por essa situação. Então assim, conquiste, mude de comportamento, peça desculpa, fala pra ele que você realmente está arrependida, e mude o teu jeito, cuide mais de você, que você consegue reverter essa situação, e também não fica, você às vezes no intuito de querer reverter essa situação, de ficar ali atrás da pessoa, dê um tempo pra ele, deixa ele lá no cantinho dele, trabalhe, enquanto isso, trabalhe você por dentro, pra você estar preparada, pra quando este homem voltar, você ser uma nova mulher diferente, você ser uma pessoa mais agradável, de estar ao lado de uma pessoa, tá? Espero que você tenha gostado deste meu vídeo, eu sou Nelma Buqueque, especialista em relacionamento e conquistas, seja bem-vinda, de todo meu coração, muito bom ter você aqui. Amor e paz, Luiz! Amor e paz, Luiz!